Nós convidamos você pra curtir e compartilhar com seus amigos, vamos lá? Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande Fora no meu coração Seu braço é a ponte da escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou Por isso que eu sigo esse meu Senhor Que tem todo o controle em suas mãos Sabe quem é ele? Baço de ferro, punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Quando decide não muda decreto Faz o fim virar começo Não ouve conselho, não pede favor Não manda recados ao pregador Decide e faz O sol se esconde diante da glória A eternidade é o começo da história E todo o universo é pequeno demais É só um arquivo na sua memória Adore em pé Pule, chora e grite Irmão, acredite Esse Deus exige E luta por você Luta por você Deus luta por você Recebe a vitória em nome de Jesus Amém Amém